A dona Neide não pode me ver e quando ela me veja quer pegar na vara A dona Neide não pode me ver e que ela quer bilubilubir na minha vara Vou da língua, da língua, da língua, da língua Não, não, não cansa não, sua velha safra Doapa da língua, doapa da língua... Não caça com salveira�ina Domara da língua, do roku da língua... Não caça com salveira... Meu Um atiçason a ensaio correndo Lá fala cabine e saci lelep Ratio scaredЯ Essa É O Cone Correndo Alá Fala circuito Slep, Slep, Slep Eslep Slep,come safe slepe É o barulho da lingua batendo No grelor da ivone Não cansa não, só vê a safra Vota líquido, vota líquido, vota líquido Não cansa não, só vê a safra Não cansa não, só vê o que está tipo opara Só pega no trago e o meu melzinho lá dentro Tá dando pra me ligar na bora da fé E o que que eu faço, eu não vou parar Tá dando pra me ligar na bora da fé Que que eu faço é uma roupa Que canção foi nessa porra Boda liba Boda liba Boda liba Boda liba Não gusta com certeza Boda liba Boda liba Boda liba Boda liba Boda liba Não gusta com certeza DJ Mouveia seu gostoso Moleque em faixa preta Me torneceu de droga Joga...